Fala meus amigos tudo bem? Sou Valdir da Projetos Eletrônicos e eu vim dar mais uma dica aqui sobre a Val do Nano, ok? Essa plaquinha que eu venho falando há algum tempo e para um bom funcionamento todo o suporte é bem-vindo. Então a gente fica monitorando as dúvidas das pessoas que já compraram para poder melhorar o produto. Bom, originalmente o produto foi feito para trabalhar com esse display aqui, um display Nokia 5110, acho que todo mundo conhece esse display, ele é bem simples de utilizar e bacana, dá para fazer bastante coisa com ele. Esse display é 5 volts, o VCC é 5 volts e a luz de fundo ativa em nível alto. Então normalmente nos projetos as pessoas colocam um trimpote, alguma coisa para ajustar o brilho aqui da tela. Então esse daqui é 5 volts. Como foi feito exatamente para essa placa, então a gente vira aqui a placa, tem um conector aqui embaixo, a gente encaixa aqui e ele fica certinho. Eu vou ligar agora só para a gente fazer um teste. aqui. Estou usando um powerbank aqui, só para alimentar. Então eu liguei, ele já está funcionando. Está sem a luz de fundo, por quê? Porque o pino HL aqui, está sem nada. Beleza? O sketch já está acionando pela porta D7, nível alto para acender o display, esse sketch que está rodando aqui. E por que que a iluminação não está funcionando? Porque eu não liguei o pino HL aqui, ele está desligado. Então eu vou ligar ele, o pino HL, no nível alto. Tá? Conectei aqui, ó. E vou ligar nos 5 volts. Aí acendeu. Perfeito? Bom, esse daqui é o Nokia 5110, o modelo azul, ele é 5 volts, e a iluminação, a luz de fundo dele, aciona com 5 volts, nível alto. Ou que tem muita gente que põe um trem pode para ajustar para esse brilho aqui diminuir ou aumentar. Ok? Então eu vou desligar. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão me perguntando, muitas, né? Algumas, as que já compraram estão me perguntando se é possível trabalhar com esse display, que também é um Nokia 5110, porém esse modelo é 3,3 volts. E a iluminação dele, aciona em nível baixo, ou seja, GND. Tem que conectar no GND para a luz de fundo acender. Existem dois modelos, que são muito semelhantes. Esse modelo aqui, a luz de fundo dele é azul. E esse modelo aqui, a luz de fundo é branca. Só essa diferença. E a questão da alimentação, esse daqui é 3,3, e esse também é 3,3. Então, esse daqui, nós vamos ter que alimentar ele com 3,3 e a luz de fundo no GND. Se já está setado aqui na própria placa os 5 volts, como é que eu vou fazer para ligar nos 3,3? Os 3,3 está aqui e não tem jumper, porque ele está alimentando direto o ESP8266. Então, é bem simples, tá? Como a pinagem dele é exatamente igual, eu não preciso mudar nada aqui. É a mesma coisa. Todos os pinos batem. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco o jumper que vem, ou jumper não, os headers macho, e só tiro o VCC. E aí, o light eu deixo aqui também, que é a iluminação, porque aqui é pino livre. Não tem nada ligado nele, eu que jampeio, eu que escolho. Então, não tem nada ligado nele, eu posso deixar a iluminação de fundo. Mas a iluminação de fundo também é 3,3. Então, eu tirei o VCC, o resto é tudo igual, eu vou conectar da mesma forma. Conectei, exatamente da mesma forma. E a única mudança que eu fiz, foi colocar o VCC, a iluminação e o GND aqui em cima. Porque, só para mostrar para vocês, ele tem a mesma conexão de cima, uma conexão em cima e a mesma embaixo. Com as mesmas pinagens. Então, eu tirei o VCC e coloquei ele aqui em cima, para não ficar diretamente na placa. Beleza? Então, eu vou ligar só para vocês notarem. Conectei. E ele já está funcionando. Mesmo sem o VCC. Bom, isso eu descobri agora, que eu fui ligar esse display. Mesmo sem ligar a alimentação, ele funciona. É lógico que não está com a luz de fundo. Mas ele está funcionando. Bom, vamos fazer mais um teste aqui. Eu vou ligar a luz de fundo. Então, eu pego um jumper, fêmea. Vou conectar aqui nesse segundo pino que eu coloquei aqui, que é a iluminação. E como ele aciona em nível baixo, peraí que eu vou ter que pegar fêmea, fêmea. Então, eu vou pegar aqui. Um jumper. E vou ligar no GND. Então, aí na iluminação, eu tenho o GND. Ok? Eu não liguei o VCC ainda, os 3,3 volts. Só liguei a iluminação. Vou só mostrar para vocês o que acontece. A luz de fundo acendeu. Ainda eu estou sem os 3,3 volts. A luz de fundo acendeu. E o display está funcionando normalmente. Uma diferença que eu notei é que essa iluminação fica um tanto quanto fraca. Apesar de que dá para ver muito bem, fica um tanto quanto fraca. Mas funciona mesmo sem os 3,3. Aí, agora eu vou ligar os 3,3. Como eu vou ligar os 3,3? Se eu não tenho o jumper aqui. E aí, Valdir, como é que eu faço? Aqui nós temos um 3,3. Que é já original do Arduino Nano. Deixa eu ver se está para ver aqui, em uma placa que ainda não está pronta. Aqui, olha. No segundo pino, eu tenho o 3,3. Que é do próprio Arduino Nano. Mas está disponível aqui na placa para a gente usar. Então, eu vou pegar esse jumper aqui. Vou ligar aqui nos 3,3. Confere bem direitinho, viu, gente? Porque esse display é bem sensível. E aí, eu vou pegar o outro jumper. E vou ligar... Aqui. Então, aí, como ficou? O VCC, que nós desligamos aqui embaixo. Só para recapitular. Lembra que nós desligamos aqui, ó. Nós tiramos esse jumper. Então, o VCC não está ligado. E aqui eu tenho a iluminação. Aqui eu tenho a iluminação. Pô, Val, mas por que o GND não está ligado? Porque nós deixamos o pino GND. Nós só tiramos o VCC. O GND aqui, esse último, está ligado. Então, ele já está ligado na própria placa. Então, eu só preciso ligar os 3,3. E a luz de fundo que aciona em nível baixo. Então, eu vou ligar agora para vocês verem. Acontece a mesma coisa. Só que, só de eu ligar os 3,3, a iluminação fica um pouco mais forte. Mas, como eu falei, ele funciona sem os 3,3. Se você não ligar a alimentação dele, ele funciona. Beleza? A iluminação só fica mais forte, mas ele funciona. Eu vou puxar os 3,3 aqui, ó. Eu vou tirar. Tirei. A iluminação ficou mais fraca. Vai recetar, recetou. A iluminação ficou mais fraca, mas ele funciona normalmente. Então, na prática, é só tirar esse pino aqui. Tirei esse pino. VCC. Se você quiser, pode deixar o da iluminação, porque aí você tem um jumper aqui, ó. Que é esse jumper aqui. Jumper não, desculpa. Um header. Que é o header da iluminação, que é esse último aqui. Deixa eu ver se dá para focar. Esse aqui, ó. Esse último. Ele também está disponível aqui nesse... 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 No header verde. Nesse outro header preto aqui. Um macho e outro febre. Para ficar fácil, vocês podem conectar da melhor forma que quiser. Então, pode deixar a iluminação também. Aí vocês vão conectar aqui. E ele já vai estar funcionando. Se vocês quiserem, podem conectar a iluminação aqui no GND. Ou aqui no header verde. Nem precisa fazer a ligação aqui, porque ele também está ligado. E o VCC foi como eu falei. Se não ligar ele... Se você não ligar, deixar desligado. Como está agora, ó. Está desligado. Ele funciona normalmente. A luz fica um pouco mais fraca. Mas ele funciona. Então, a luz eu liguei aqui. Eu poderia ligar aqui embaixo. Sem problema nenhum. Mas é isso aí. Dá para usar tanto o display vermelho, quanto o display azul. A única atenção é tirar... Tirar esse pino aqui. O VCC. Ok? Tira ele. E aí pode trabalhar tranquilo. Se quiser fazer essa conexão aqui em cima, também é bacana. Você vai ter o controle da iluminação e o VCC. Mas como eu falei, ele funciona sem... O VCC está ligado. Até mesmo se a iluminação estiver desligada, ele também funciona. Vou acertar de novo. Então, essa é só mais uma dica para trabalhar tranquilo, tanto com o display vermelho. Que eu não sei porquê, mas o valor dele já está menor do que esse azul. Não sei ainda, não descobri porquê, mas esse daqui está um pouco mais barato. E algumas pessoas que já compraram estão me perguntando, posso usar o vermelho? Então, nós fizemos esse vídeo só para esclarecer, sim, pode usar o vermelho. Só tirar o VCC na hora de soldar, porque essa barrinha aqui, de todos os displays, tanto do vermelho quanto do azul, vem solta. Vem para você soldar o header. O único cuidado é tirar, depois que soldou, solda normalmente, e aí depois com um alicatinho de corte bem fininho, você tira esse pino. Se você também não tiver alicatinho, você, de um jeito bem simples e com um pouco de cuidado, conecta um jumper fêmea no pino que você quer tirar. E aí depois faz pequenos movimentos para frente e para trás, até ele quebrar. Ele quebra bem facinho também, também é simples. Como esses pininhos são bem juntos, às vezes colocar um alicate aqui é um pouco complicado. Beleza? Essa é mais uma dica aí para a utilização da Valdunana. Funcionando normalmente. Valeu, meus amigos, qualquer dúvida, é só chamar a gente nas redes sociais aí, ou por e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp. Tá bom? E não esqueçam de seguir lá no nosso canal, que vai ter um sorteio de uma placa Valdunano. Ela vai vir assim, completa, sem os acessórios, mas ela vai estar pronta para funcionar, já vai ter o regulador na placa, todos os conectores, todos os headers, todos. E aí vai ficar só para vocês adquirirem um Arduino Nano, um ESP, um módulo Bluetooth, um display. E aqui conectar uma fonte qualquer de 7,5V a 12V. Ah, só uma lembrança, se vocês forem utilizar o Arduino Nano e colocar o ESP junto, nós não aconselhamos a alimentação somente pela USB do Arduino Nano. pode até deixar a conexão enquanto você programa, mas é conveniente que você alimente aqui. Tá? Para fornecer a tensão correta e dar estabilidade ao circuito utilizando o ESP8266. Se for utilizar só o módulo Bluetooth e o display, junto com o Arduino Nano, beleza, pode alimentar aqui tranquilo. Então, sem problema nenhum, mas se for usar o ESP8266, aí nós aconselhamos a usar para dar estabilidade no circuito. Valeu? Depois nós vamos entrar numa dica mais, vamos aprofundar mais um pouco sobre o ESP8266, no fator de alimentação. Algumas pessoas já me perguntaram se eu posso fazer o projeto alimentando todo pelo USB. todo o projeto pode, menos utilizando o ESP8266. É melhor alimentar pelo borne, 7,5 a 12 volts. Valeu? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.